E gente, tranquilo, bora assistir o vídeo quem não é mulher do canal Foco Onde basicamente é um grupo de mulheres que tem que descobrir quem é o impostor ali no meio Que vai ter um homem e elas estão vendadas Eu acho que é minha neta, ela é uma jovem ainda, mas ressignificou toda a minha vida Hoje me chamaram pra participar de uma brincadeira Na qual eu sou o único homem no meio de várias mulheres E elas precisam descobrir quem é o homem que tá no meio delas Então eu tô pensando em fazer essa voz Caraca, ele fazendo a voz, quando eu vi a introdução do vídeo eu achei que era literalmente algum dublador Sei lá, que tava fazendo isso, tinha tipo um microfone na roupa dele Mas caraca, ele conseguiu imitar a voz de uma velhinha muito bizarro Meu nome é Fernanda, eu tenho 20 anos Eu sou Juliana, tenho 42 anos Eu sou Lúcia, tenho 65 Eu sou Carol, tenho 31 Eu sou a Mari, tenho 33 Eu sou Cisse, tenho 72 Gente, qual roupa vocês estão usando agora? Eu vou já de início falar qual pergunta eu acho que se elas fizessem daria uma chance mais alta de ganhar Seria a pergunta sobre maquiagem Porque o tanto de vídeo que eu já vi das meninas perguntando sobre que produto de maquiagem é esse E a gente não reconhecer, porque eu também não reconhecia quando assisti os vídeos É bizarro Então acho que se elas perguntassem de maquiagem, conseguia descobrir mais fácil Coletezinho cinza, uma blusa preta, uma calça preta e bota Um vestido coral, um casaquinho preto e bota beige Uma blusinha azul de bolinha Uma calça preta, um casaquinho preto e um tênis preto Eu estou usando uma calça preta, uma blusa branca Filtro solar, mas ela é base Filtro solar também aqui O que vocês mais gostam de fazer? Cara, eu gosto de cantar Ah, eu gosto de comer, né? Eu gosto de cantar, mas sou bem desafinada Vocês fazem unha onde, gente? Vocês fazem toda semana? Eu faço uma vez por semana Eu faço uma vez por semana também Também faço uma vez por semana Eu fui tentando que o meu nervosismo não transparecesse pra elas Que a personagem que eu tava fazendo era o homem Do tipo, eu pensei Elas tão brincando, eu tenho que tá brincando também Qual a forma do sapato de vocês? Trinta e seis, mãe Trinta e oito Trinta e sete, trinta e oito Vocês vão se assustar, eu faço trinta e dois Nossa, tá bem de princesa Eu trinta e cinco Então, pessoal, qual a altura de vocês? 1,70 1,60 1,52 Ah, então vai ser de eliminatório Quem quer votar na Juliana, levante a mão Só um detalhe aqui Que as perguntas que fizeram a todas Eram muito fáceis de criar uma desculpa De responder A primeira era só falar que é vestido A segunda era só falar que não usa maquiagem Porque irrita a pele E a terceira Bom, ele foi bem na terceira Que ele só precisou copiar as outras mulheres Quem quer votar na Lúcia, levante a mão Quem quer votar na Ana, levante a mão Quem quer votar na Mari, levante a mão Quem quer votar na Cici, levante a mão Ninguém? Todo mundo acredita na Cici? A candidata dessa rodada foi a Juliana Por quê? Quem quer continuar a jogar, levante a mão Eu queria ver qual foi a reação dela Fernanda, eu queria saber qual a sua frequência Num salão de cabeleireiro Eu frequento quando eu tô com dinheiro Porque eu sou loira Então é complicado Por causa que é meio caro Ah, então você pinta o cabelo E se você já viu o quanto custa um salão de beleza Principalmente pra mulher Meus amigos Vocês entenderam o quão caro é essa frase que ela falou aí Quando o pessoal falou pra mim o preço que era Eu fiquei incrédulo Pinto, sim Ah, ok Eu queria saber pra todas com o que vocês trabalham Ah, eu sou estudante Eu estudo moda Eu sou aposentada Ah, não gostei é fácil, porque eu sou aposentada Você tem até poucos anos que eu falo Eu sou empresária, eu tenho um last delivery de hambúrguer Tô aposentada também, mas já trabalhei com escritório Eu sou designer Como foi a primeira vez que vocês menstruaram? Foi com 13 anos de idade, gente, eu tava na rua Eu cheguei em casa, olhei e fiquei desesperada Não gostei muito não, mas tive que aceitar Eu tinha 12 anos e fui na escola e eu morri de vergonha Eu tinha 11 também, tava na escola Minha mãe já tinha falado que isso podia acontecer Mas eu fiquei muito nervosa Porque fiquei com medo dos colegas de 11 anos Eu tinha 14, foi brincando de boneco Ele foi mais nova, mãe, do Brasil A gente tinha machucado, na hora não associei Mas minha vó conversou comigo, minha mãe, enfim Tive que aceitar também Eu tinha 11 pra 12, tava na Cobal ali Fiquei morrendo de vergonha E meu pai, pra complementar, ainda me deu flores Pra eu ficar com mais vergonha ainda Gente, tá muito difícil isso aqui Mas eu tô desconfiando já de uma pessoa Então eu acho que também tô Me falem uma coisa que só uma menina entenderia Putz, que cólica bizarra Sim Aí pra mim eu pensei Mesmo eu sendo uma mulher, um indivíduo diferente nessa situação Qual a minha prova de que eu sou uma mulher Sendo que eu não sou uma mulher Quem quer votar na Fernanda, levante a mão Quem quer votar na Lúcia Eu ia colocar na Ana, se a Lúcia tem um suspeito Quem quer votar na Ana, levante a mão Quem quer votar na Mari, levanta a mão Quem quer votar na Cici, levanta a mão Temos um empate Nossa, logo a Fernanda votou na Cici Não gosta dos idosos, pô Pra cada uma dessas pessoas falarem Por que não devem ser eliminados Bom, eu tenho seios Meus pés são pequenos Uso brinco, cordão Sou bem feminina Eu acho sacanagem achar que é homem Ou uma mulher que passa por depilação, menstruação e gravidez Mas aí fica a critério de você Não, mas aí ela Quem quer votar na Lúcia, levante a mão Quem quer votar na Mari, levanta a mão A eliminada dessa rodada foi a Mari Que isso? Ela falou da gravidez Eu não votaria, eu colocava na Lúcia Quem quer continuar a jogar, levanta a mão Alguém já sofreu assédio ou preconceito por ser mulher? Já Eu também já, sim, também Acho que todo mundo já, né gente? Porque é uma coisa que acontece muito, né? Ser mulher é sinônimo de sofrer assédio, não tem jeito Tipo, é muito mais na rua, tipo, quando você vai andar Tipo, sabe, pedreiro? É quando você tá andando lá E tipo, eu acho que é como qualquer roupa Não importa a roupa que você esteja, né? Não importa, você pode estar toda vestida Vestido longo Qual a mulher que inspira vocês? Eu acho que minha neta Ela é uma jovem ainda Mas ressignificou toda a minha vida Sei lá, minha tia E, sei lá, algum famoso Essa resposta dele foi matadora Eu não ia saber responder, não Hilton Cantora maravilhosa E a minha avó que me criou Tá comigo até hoje Me ajuda a criar meu filho Quem quer voltar na Fernanda, levante a mão Ué, ele devia ter levantado Quem quer voltar na Lúcia, levante a mão Quem quer voltar na Ana, levante a mão Quem quer voltar na Sissi Quem quer voltar na Sissi Levanta a mão Temos um impacto novamente O impacto foi entre a Fernanda e a Sissi Então, eu acho que eu deveria continuar no jogo Porque, sim, eu sou mulher como toda Já mestruei, passei pelas todas as fases da puberdade Eu espero que vocês acreditem que eu seja uma mulher Até pela minha voz Eu quero pausar o vídeo, mas não posso se eu pausar Eu vejo o tempo e descubro se o vídeo acabou aí ou não Eu acho que já saiu o rapaz E existe esse conceito de Tão complexo dizer hoje em dia Sobre os gêneros das pessoas Mas quero ficar porque sou uma mulher Quem quer voltar na Fernanda, levante a mão Perdeu Perdeu A Sissi, levante a mão O Subiu vai me matar A eliminada nessa rodada foi a Sissi Vocês querem continuar jogar Levantem a mão se vocês quiserem continuar jogar O que é feito Ué, ninguém certo? Ai... Pra mim foi a Sissi Ah, tá Sim, eu tô mais com a Sissi Sim A Lúcia mudou no final, Sissi Ah, sim Porque a Fernanda me conheceu Obrigada O impostor pode dar um passo a frente E as mulheres podem tirar as vendas Pode tirar? Pode tirar as vendas Meu Deus, você é Sissi Ai... Eu tava em dúvida Eu tava em dúvida Eu tava em dúvida Eu tava em dúvida Eu tô em choque Gente, você imita muito direitinho Como ela parece essa pessoa que eu fiz? Eu imaginei uma pessoa Não gorda, mas um pouquinho obesa Como uma mãe Eu imaginei, eu vou falando quando eu tô falando do personagem Gente, mas a voz dela tá muito mais acabada do que ela Pô, você imita muito bem, cara No início, realmente, todo mundo mulher Fiquei, caraca Agora curta E se inscreva no canal Bom, e aí, gente Pô, eu achei bom pra caramba Esse vídeo tá falando verdade mesmo Gostei pra caramba E quando ele falou O personagem dele Entre aspas, não é personagem Mas eu imaginei muita vovosa Bom, mas o vídeo acabou assim Se você gostou do canal Não esquece de se inscrever E deixar seu like E recomendar mais vídeos Como esse Ou como outros estilos Se você quiser ver eu assistindo É isso aí, falou e fui Tchau 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 Tchau